A espiral de violência na Síria está a limitar a ação dos observadores das Nações Unidas. Esta sorte afora ficou marcada por novas manifestações e confrontos entre opositores e forças fiéis ao regime. O chefe da missão, responsável pela avaliação no terreno, responsabiliza as duas partes pelo banho de sangue no país e defende que esta é a última oportunidade para chegar à paz. O general moroaguez admite que a missão está em risco e que a margem de manobra é reduzida. A escalada de violência está a limitar as nossas capacidades de observar, verificar e relatar, bem como de dialogar e de estabilizar os nossos projetos. O Observatório Sírio dos Direitos do Homem lamenta que os observadores se limitem a testemunhar a morte de civis. Do terreno chegam vídeos amadores e o relato de novas ofensivas militares nas cidades de Homs, no centro do país, e em Alep, no norte. A onda de violência terá provocado a esta sexta-fara dezenas de mortos. Desde o início da contestação, em março de 2011, terão sido mortas mais de 14 mil pessoas.